O que é que eu quero criar? Ah, essa colega-feira foi muito inventada Agora vai representar em 1987 Por uma colega bem famosa Ô, gente, mas como é que tá antes, gente? Vem cá, deixa eu te mostrar Gente, é ruim! Não, não, não! Tô muito sério! Tchau! 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 Se inscreva no canal.